Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de falar de Little Voice. Decidi sim que farei os episódios semanais de segunda-feira, então toda segunda, vocês viram que hoje já tá aí no ar, então eu vou fazer a review do episódio de Little Voice, essa série da Apple TV Plus, então fica aqui e vamos falar do quarto episódio, lembrando que os episódios anteriores estão aqui no card, tudo num episódio só, porque a série lançou três episódios de uma vez, então eu vou deixar aqui no cardzinho pra vocês sobre Little Voice, o que eu achei dos personagens, o que eu achei do episódio em si, é uma série muito boa, então você que está caindo aqui de paraquedas, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, eu falo não só de Little Voice, né, eu falo de várias séries, mas como essa série é o que me encantou muito, então eu estou falando dela semanalmente, porque está saindo episódios semanais. São episódios curtos, 20 a 30 minutos, então eu recomendo muito vocês assistirem, a série é assim, é um drama, tem alívio cômico, tem coisas muito legais assim, engraçadas, de diversidade, enfim, acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá falar desse quarto episódio? Bom, esse quarto episódio eu até achei que aconteceram algumas coisas, algumas coisas mais dramáticas, e o finalzinho eu gostei bastante do plot, porque ali nós temos alguns personagens, e eu acho que Little Voice tem personagens que são muito específicos, que você tenha aprofundamento, isso que eu mais gosto dessa série, e além das músicas diegéticas, além das músicas muito bem compostas por Sarah Bareilles, eu acho que a série, ela é bem peculiar, eu acho que a Apple TV Plus, ela investiu bastante, no sentido de vamos pegar uma série boa e colocar para o público assistir. Eu queria que mais gente falasse dessa série, eu queria que você compartilhasse esse vídeo para outras pessoas assistirem, e não pode esquecer também que tem vários spoilers, até porque a gente está falando de episódio por episódio. Enfim, esse episódio começa mais ali com a Bess, que é a protagonista, para você que não se lembra, mas quase impossível. A Bess, ela tem um irmão que é especial, ele é autista, e ela está conversando com ele, porque ele vai trabalhar ali num teatro, e para você que não lembra, ele é totalmente fissurado em musicais, em peças de Broadway, em peças de teatro mesmo, e assim, a gente está ambientado em Nova York, e nesse episódio, a Bess e os amigos, assim, são muito engraçados. Se não fossem eles, a série seria só uma série de drama, e não tem problema ser só uma série de drama, mas eles dão aquele alívio cômico, porque a personalidade do Louie e dos amigos é uma personalidade muito legal, muito diferente. E aí, o que acontece? Do episódio passado, a Bess se inscreveu para um concurso, para ver se ganhava, para rolar uma gravação, e enfim. E ela acabou passando, e ganhou, e ela vai junto com Samuel para esse estúdio. E é assim, para quem nunca cantou, para quem nunca gravou nada, e sempre teve vergonha e a caminhada de fazer as coisas autorais, a Bess fica toda ali, tipo, nossa, um estúdio, e ela leva um teclado. É muito engraçado essa cena, porque a Bess, ela é inexperiente na música, mas quando ela leva, é muito engraçado, porque quando ela leva o teclado, aí o técnico do estúdio fala assim para ela, para que que é isso? Tipo, debochando, porque nem todo mundo é profissional, e vamos levar isso em consideração. E tem um piano lá dentro, e aí o Samuel, com o violão dele, eles vão lá dentro do estúdio, começam a cantar, e aí tem até uma coisa que eu anotei, eu sempre estou olhando aqui, porque eu faço sempre roteiro dos meus vídeos, e nesse episódio, o Benny vai junto, né, que é o amigo dela, que ele meio que vira um empresário dela, vamos dizer assim, porque ele é um amigo que, tipo, está ali para incentivar a amiga. Isso é muito legal, eu queria muito ter um amigo assim, ó, vamos lá, Leslie, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente crescer. E ele é um amigo que realmente está junto com ela, até nos momentos em que ela deu a fracassada nos episódios anteriores, e nesse episódio de Little Voice, ele está lá junto com ela, isso que foi bem legal também. E aí você percebe uma personalidade da Bess, que ela tinha já demonstrado nos episódios anteriores, mas você viu que ela é um pouco chata. Eu achei ela chata no sentido de, poxa, o Samuel, ele dá de tudo, ele toca muito bem, então na hora que eles vão começar a gravação, nessa gravação, ele dá aqueles solinhos lá no violão, e tipo, para mim, eu deixava ali com aquele sol de violão perfeitamente, e ela não aceita, fala, não, vamos fazer só do jeito que a gente ensaiou, ela não inova. Eu acho que ela tem medo, ainda tem inexperiente, vamos dizer assim, ela não aceita muito a opinião dos outros, e como nos primeiros episódios, naquela cena em que está com o Samuel, e ele fala, por que você não faz isso? Aí ela não aceita e depois acaba aceitando, mas com resistência, então você percebe que ela tem uma personalidade de resistência, e enfim, eu achei ela um pouquinho chata nessa cena. E, para o outro lado, o Samuel, ele é muito bonzinho, gente, acho que o Samuel é o meu personagem, assim, que eu tipo muito mais com ela, e depois eu falar disso no final, mas ele é muito bonzinho, porque ele fala, tá bom, então tá, vamos fazer outra coisa. Tipo, quem aceita isso, gente? Ele é muito de boa, muito de boa. E aí, nesse episódio, acontece que ela fala, antes de começar a gravação para o técnico, que o pai dela está chegando, e o pai dela, vocês lembram, que ele canta também, e quando ele chega, o técnico conhece, porque ele canta, é realmente um cantor muito bom, só que é um cantor que não está acostumado com tecnologias de produção musical, estúdio de gravação, e aí ele dá a ideia, vai lá, vai gravar, e ele se perde. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma experiência, assim, como musicista, não é muito fácil você lidar com cantores que não têm experiência dentro de estúdio, porque uma coisa é você cantar ao vivo, outra coisa é você gravar em estúdio. E eu posso dizer com certeza para vocês, porque tem cantores que cantam muito bem, e na hora do estúdio não se dão bem na gravação, acabam semitonando, que é quando você foge um pouquinho da nota, desafinando mesmo, perdendo tempo, porque existe uma coisa que ele fala ali na série, que se chama metrônomo. O metrônomo nada mais é do que aquele tempo sistemático, vamos dizer assim, para você não perder o tempo. Mas o metrônomo, ele é um equipamento e um objeto muito difícil de você treinar, estudar. Eu lembro até hoje, quando eu tocava piano, e meu professor veio com o metrônomo. Ninguém gosta de metrônomo, vamos dizer assim. Mas para um músico de qualidade de estúdio e gravação, tocar e cantar com o metrônomo, é algo que você precisa estudar e trabalhar isso. Então, ele acaba se perdendo um pouco, e aí você perde muito tempo, eles estavam perdendo tempo de estúdio, porque estúdio tudo é pago, e enfim. Aí não ficou um clima muito legal, o pai fica todo chateado, e enfim. Aí depois dessa gravação, a Beza, ela tenta falar para o pai que ficou legal, mas ele sabe que ela está mentindo, e não ficou legal a gravação realmente. Terminaram ali, e aí passa para uma cena que é o Louie, lá no teatro, porque ele está trabalhando, e é muito engraçado, gente. Se vocês gostaram do Louie, se vocês gostam dele, comenta aqui embaixo, porque ele é, assim, estou amando esse personagem. E aí ele chega lá no teatro, e ele está ali para organizar as pessoas, e ele fala, você que tem um cabeção, você pode trocar de lugar com a mulher que está traindo você, porque ela não vai conseguir ver o espetáculo. E aí tem um momento que ele vê o artista, e ele vai lá, sai correndo em cima de todo mundo, e encontra. Cara, eu achei muito boa essa cena. E agora vamos falar sobre as duas últimas partes que eu anotei aqui, sobre Little Voice, que é onde está o pai da Bess. porque a Bess, ela, depois que teve aquele clima chato lá no estúdio, ela vai atrás do pai dela. Só que não encontra lá no metrô, onde ela sempre encontrava ele cantando, cadê ele? Ela não consegue ligar para ele. Eu acho que ele ficou muito chateado. Então, o próximo episódio vai ser um episódio onde vai ter bastante drama sobre ela e o pai, sobre o que está acontecendo, e enfim, para onde que vai essa gravação que a Bess fez, junto com o Samuel. Não teve tanto desenvolvimento nesse episódio sobre o Samuel, mas tivemos sim, que é a última parte agora, sobre o Ethan. O Ethan, se vocês não lembram, ele é o cara que também alugou o depósito do lado da Bess, e quando ela vai para lá, no finalzinho do episódio, ela encontra com ele, e ele percebe que ela, tipo, ele vai tentar puxar um assunto, e ela não está bem. E ela entra, fala, tá bom, tá bom, entrou lá no depósito dela, fechou a porta, e ele ouve ela chorar, e manda uma mensagem para ela. Então, assim, esse momento, é um momento que, que, cara, eu acho que ele tem um chip com ela, assim, um crushzinho, mas ele tem um relacionamento, então vamos ficar ligados aí, porque, enfim, ela vai ficar dividida, sei lá, porque até agora, a relação dela com o Samuel, é uma relação profissional, musical, e com o Ethan, ela já teve, umas saídas, tal, é meio que um amor proibido. Então, gente, o que será que vai acontecer? E sobre a Prisha, né, eu acho que esse episódio não tem muito desenvolvimento sobre a Prisha, principalmente porque quando elas estão lá, comendo, tal, tipo, tem o carinha, que estão junto, depois a Bess acaba saindo de lá, então, não houve grande aprofundamento. Então, gente, é isso, esse foi o episódio, o fim foi sobre a mensagem do Ethan para a Bess, e enfim, gente, vamos esperar o quinto episódio, só semana que vem, na verdade, só sexta-feira, então segunda eu volto com a review, falando aqui pra vocês de Little Voice, então, it's just my little voice, that I've finished, little voice, e comenta muito aqui embaixo, um beijo, até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri